Ei, copaça, os povo diz que a música de nós não estoura Mas a mídia tá por aí, viu? Então solta, caralho, que essa aqui é rir É o Itaí, é espancadão, não adianta nem copiar, hein? É o LB, brota pra tu ver, eu tô de volta, caralho A minha ex me ligou, ela não tá com o que tá dizendo Ela ainda me chamou de amor, mas ela não sabe de uma coisa Que ela não percebeu, que a amiga dela pegou o meio Que a amiga dela pegou o meio, ela não sabe de uma coisa Ela é só minha irmã, ela me chamou de coisa Eu não te quero, eu não te quero, era só um tempo, isso tudo é mistério Eu não te quero, eu não te quero, era só um tempo, isso tudo é mistério Eu não te quero, eu não te quero, era só um tempo, isso tudo é mistério Eu não te quero, eu não te quero, era só um tempo, isso tudo é mistério Eu, 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 eu não te quero, 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 isso tudo é mistério Quem tá aguentando com ele não? Ele lendo o bico, me perdoa, não é nada A minha ex me ligou, ela não sabe o que tá dizendo Ela ainda me chamou de amor, mas ela não sabe de uma coisa Ela não percebeu, que a amiga dela pegou o meio Que a amiga dela pegou o meio, ela só perguntou o que ela é só minha ex Ela é só minha ex Eu não te quero, eu não te quero Era só um tempo, isso tudo é mistério Eu não te quero, eu não te quero Era só um tempo, isso tudo é mistério Eu não te quero, eu não te quero Era só um tempo, isso tudo é mistério Eu não te quero, eu não te quero Era só um tempo, isso tudo é mistério Eu, 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 eu não te quero Eu não te quero, era só um tempo, isso tudo é mistério Fala mais que eu gosto